Salve galera, vou responder umas perguntas aqui que chegaram até mim, só que antes de entrar nas perguntas eu vou fazer uma breve apresentação porque tem chegado bastante pessoas no meu canal aí, a galera está compartilhando nos grupos então chega gente nova e muitas dessas pessoas que chegam, porque o que a gente fala é coisa profunda a gente fala com a alma ali, através do corpo da coerência, que é o 7 barra 12 momentos eternos que a gente sempre explica mas para quem chega recentemente, às vezes fica meio que difícil da pessoa entender igual teve um vídeo que um cara assistiu e falou assim, falou nada com nada não é que falou nada com nada, é que a pessoa que não teve a profundidade para poder assimilar os pacotes de informações que foram posicionados nos vídeos então antes de mais nada eu queria dizer que hoje eu me encontro na escola de Lúcifer quem quiser conhecer é escoladelucifer.com.br mas antes de chegar aqui eu estudei muitas coisas, desde mais novo que eu era uma criança curiosa sempre fiquei procurando entender o porquê das coisas da vida e depois de um tempo na minha vida eu deixei de ser uma pessoa, por assim dizer, normal a minha vida, o meu dia a dia está sempre aprofundando ali nas questões da consciência todos os dias eu estou estudando, estou lendo, estou procurando hoje em dia eu encontrei o que a gente chama de verdade absoluta para muitos isso soa de forma prepotente, mas para eu afirmar isso que eu estou afirmando não foi de uma hora para a outra, como eu estou dizendo eu estudei bastante então hoje eu encontrei a verdade, a realidade última que é o 7 barra 12 momentos da consciência mas eu continuo a estudar, a pesquisar para poder adquirir mais formas verbais de passar aquilo que eu já entendi então antes de chegar aqui eu li muitos livros, eu já passei por igrejas, já preguei em igreja, já preguei até em cadeia e já fui ateu também, depois que eu me decepcionei com as questões religiosas então quando eu passei pelo ateísmo eu estudei a ciência ortodoxa, newtoniana, a teoria da evolução de Darwin então essas coisas tudo eu fui estudando, mas na medida que minha alma não sentia conforto, alívio perante aquilo que eu já sabia, eu continuei a me aprofundar aí eu me deparei com a mecânica quântica, por consequência cheguei no trabalho do helicóptero que bastante pessoas que seguem o meu canal, que chegam no meu canal de alguma forma conhecem ou passou pelo helicóptero então quando eu cheguei no helicóptero eu já tinha uma certa bagagem de estudos, de procura e etc, de pesquisas mas aí através dele eu fui me aprofundando na mecânica quântica eu entendi a dupla fenda, que as pessoas tanto gostam de falar, que tudo é onda e partícula fiz mais de dois anos de ressonância com ele, com CD, sem CD, li todos os livros que ele indica tinha os livros, na época que eu passei por ele era relativamente no começo então eu já tive até a oportunidade de trocar e-mail com ele, com ele mesmo, não com a equipe com a doutora Mabel Cristina Dias também, cheguei a trocar e-mails e etc então eu ganhei os livros dele na época, na época que ele enviava os livros, né, impresso o livro de Atom eu tive, o Mendes Informado eu tinha que ganhar dois dele, impresso o Tomo, né, você cria a sua própria realidade, que é o RH lá, a ressonância harmônica você cria a sua própria realidade, eu também tive e assim por diante o manual da ressonância eu tive vários, por causa dos CDs, né li inúmeras vezes, o Mendes Informado, como eu já falei nesse canal eu li mais de cinco vezes, fora as pesquisas que eu ficava fazendo por capítulos específicos e, enfim, além de estudar o trabalho do helicóptero, eu também estudei os trabalhos que ele indica os livros que ele indica, tudo que ele indica por fora eu também fui averiguar a maioria das coisas que eu consegui acessar, eu estudei os únicos livros que eu não estudei na época eram livros que não se encontrava em PDF era difícil de encontrar impresso e etc, né, estudei bastante só que ainda assim, eu continuava sentindo que faltava algo foi até que eu encontrei o Bob Navarro, que é o meu mestre hoje em dia eu considero ele, na verdade, a primeira pessoa que eu considerei mestre na minha vida eu admirava o helicóptero, o conhecimento dele, mas nunca passou pela minha cabeça tê-lo como mestre então, quando eu conheci o Bob, eu o respeitei como mestre não porque, ah, alguém me falou e não sei o que porque eu constatei isso, né, eu fui estudar o trabalho, né, e estou abrindo a consciência para um nível que está muito além de qualquer coisa que possa ser encontrada aí no teatro então, entendido isso, eu indico que as pessoas que seguem meu canal, que estão chegando visite o nosso portal, que é a escoladeloucio.com.br e veja lá a quantidade de vídeos que o Bob já gravou os cursos são extremamente profundos como eu já disse, eu passei por Heliculto, li Helena Bravats essa caralhada toda aí de conhecimento de livros que a galera Namastê e New Age tem, eu li, né então, para mim estar afirmando isso, eu sei do que eu estou falando os cursos que tem na nossa escola, gravado pelo Bob é curso profundo, né, tem curso de mago do nível intermediário, nível médio, até níveis avançado, né é tão avançado que muitas pessoas não vão conseguir nem assimilar o conhecimento que é passado ali, porque é na estrutura da luz, né então, entendido isso que eu falei, já me apresentei, né sou da escola de Lúcio, Leandro Quanto, né e tudo que eu vou falar aqui tem base e para além da parte teórica, a gente vivencia, né eu vivencio, tudo isso que eu passo no meu canal, eu vivencio na prática então, é na teoria e na prática e quem tiver, quiser entender melhor sobre o que eu estou falando é só ver os vídeos aí do meu canal, que tem vários mas eu vou responder agora aqui algumas perguntas que chegaram até mim, né eu vou ver se eu respondo umas três aqui para o vídeo não ficar muito grande e vou tentar ser breve, né quem quiser aprofundar, veja os outros vídeos e entra no portal queria esclarecer dois temas que não compreendo bem o que são vidas paralelas e vidas simultâneas agradeço se puderem me ajudar a entender o que são e como interferem em nossa vida então, as vidas simultâneas ou vidas paralelas é a mesma coisa você tem que entender que, como a mecânica quântica já bem provou tudo é dual, né a realidade é onda e partícula ao mesmo tempo só que a questão onda é o que muitas pessoas chamam de mundo espiritual ali na onda, você está nas infinitas possibilidades quânticas, né infinitas possibilidades então, o que acontece? você tem que entender que o quântico para ele se plasmar no binário, no tempo ele precisa de um processo cognitivo, né coerente, para ele não ser a estagnação do nada esse processo é o que a gente já explicou 7 barra 12 momentos mas quando você está quando você, por exemplo, raciocina, imagina deseja algo para o futuro ou imagina algo no passado você já está trabalhando ali com as infinitas possibilidades então, as vidas paralelas ou simultâneas nada mais é do que as possibilidades, né infinitas de se mesclar esse mesmo campo magnético e plasmar uma realidade no tempo então, por assim dizer, de uma forma simples de entender as vidas simultâneas ou paralelas essas possibilidades que você teria de tomar outras escolhas outros caminhos, outros percursos mas para esses sonhos, né porque isso é um sonho o quântico ali, as vidas paralelas são como sonhos e traumas, né que vive no quântico, na parte interna na parte quântica da existência mas para esse quântico plasmar no tempo de forma coerente e eterna, né numa linha reta ela tem, esses sonhos tem que ressoar com o todo, né com a coerência completa, né com o coletivo se não no plasma, fica só no campo quântico por isso que quando você faz projeção astral você meio que explora, né outras vidas paralelas ou vidas passadas porque você entrou naquele campo quântico da realidade então, vidas simultâneas e vidas paralelas são só essas infinitas possibilidades de plasmar no tempo alguma coisa porque se você entende que tudo é quântico você pode imaginar neste momento agora e entender que você é o outro ali e o outro e o outro e o outro porque são vidas simultâneas de uma só vida que é Deus pra Deus não ser parado no absoluto eterno, sozinho ele tem que se fragmentar mas todos esses fragmentos que somos nós e a existência interagindo com o outro também é Deus então são vidas simultâneas também então pra entender é isso vidas simultâneas são só as perspectivas paralelas de se experimentar o todo, né então é basicamente isso pra aprofundar veja outros vídeos aí e entra no nosso portal uma outra pergunta é Salve Leandro Pai, Filho e Espírito Santo cada um se identifica com uma cor primária ou revezam todas as cores? então ó a cor do Deus Pai ali é azul porque ela é mais acelerada tá no futuro, né tá no topo, tá no céu a cor mais lenta é o vermelho, né porque ele está pertinho ali do nada tá queimando, né ele ondula é uma ondulação longa, né então ele vibra mais lento por assim dizer então ele está mais naquela queimação mas só que o vermelho não pode ser considerado ali o Espírito Santo, né até teve outra pessoa que perguntou por que o Espírito Santo não pode ser chamado de mulher? é por causa disso porque quando você define mulher ou define o vermelho como a cor da mulher já passou pela lógica Pai então já está no tempo já tem forma já é discernível o Espírito Santo é literalmente o abstrato, né a mulher porta muito essa parte abstrata por isso que é o lado feminino fêmea mas a partir do momento que você nomeia como mulher já passou ali pela lógica mulher-homem, né já vem a dualidade perceptiva que já inclui o tempo então a cor azul é o Pai quando mergulha lá no seu oposto o inferno a sensação o máximo ali do abstrato o azul mergulha no vermelho e plasma no violeta que é o filho então o Pai é o azul o filho é o violeta e o Espírito Santo não tem como definir como cor a cor mais próxima da queimação do abstrato absoluto da sensação máxima é o vermelho mas o vermelho já está dentro do tempo então é azul violeta e o abstrato que o vermelho é o que está mais próximo ali por assim dizer mas é basicamente isso o Espírito ele não tem ele não tem cor o Espírito ele é ele é atemporal quando você o define no tempo você já está o temporalizando já passou pela lógica Pai pela dualidade pelo tempo então acho que está respondido é o azul mergulhando no vermelho que é no inferno plasma ou violeta junção de azul e vermelho e violeta Pai, Filho e Espírito Santo e a última pergunta que eu queria responder para o vídeo não ficar muito grande qualquer dúvida sobre os temas que eu estou falando é só deixar aí nos comentários e entra aí no portal como eu disse vou deixar o link na descrição que sempre ajuda a aprofundar porque como eu estou falando aqui de uma forma breve cada pergunta pode haver lacunas possibilidade de má interpretações de quem está ouvindo então como é um conhecimento profundo você tem que ficar tapando as lacunas então entre no portal e se aprofunde nas referências que eu vou deixar então para finalizar uma inscrita perguntou Leandro a Deus a Deus e a nós como co-criadores então devemos deixar tudo nas mãos de Deus ou devemos buscar um ponto de equilíbrio então eu já falei muito sobre essa pergunta aqui no meu canal então vou ser mais breve você tem que deixar tudo na mão de Deus no sentido de não preocupar com o amanhã não preocupar que os seus sonhos os seus desejos as suas vontades tenham necessariamente que plasmar então deixar tudo nas mãos de Deus no sentido de que o amanhã é dele a gente faz nossos planos fazendo nossos planos mas o amanhã está entregue a ele então você pode deitar em paz e descansar porque você não quer cortar o amanhã entende? então você entrega nas mãos dele mas ao mesmo tempo não é deixar tudo na mão dele porque o que acontece? Deus para ele interagir no tempo e espaço ele precisa de interface ou seja ele precisa de personalidades então Deus sempre vai estar no tempo de alguma forma fazendo justiça etc e tal então como que ele faria justiça interagir com o tempo se todo mundo soltasse assim no ponto de não vou fazer nada Deus faz para Deus fazer ele precisa de uma interface então o que deve fazer? o que seria esse meio termo que você comentou? é o seguinte é você entender esses processos da consciência atemporais que é os 7 barra 12 momentos eternos você entendendo eles você vai transbordar sobre as camadas anteriores da existência reino mineral reino vegetal reino animal reino humano aí você entendendo o processo anterior flutuando sobre lógica e sensação você está em quinta dimensão entendendo isso você vê as sensações base os pulsos internos base que faz a massa se movimentar você entendendo isso você entende a si mesmo então você sabe posicionar aquele pulso interno aquela sensação de uma forma que não desequilibre o corpo da coerência então você a partir de então passa a ter poder a ter até eu diria a obrigação de administrar esses processos anteriores então você ainda continua deixando tudo nas mãos de Deus porém através da honra e do amor você ajuda a administrar os processos anteriores como eu já disse então você consegue posicionar a ira ou o amor ou enfim as cores você não vai deixar de ser a cor que é você passa a usar a cor que você é para harmonizar com o todo para que não haja atrito entre as cores e as cores voltam para o nada por assim dizer então é basicamente isso você deixa sim tudo nas mãos de Deus confiando que o amanhã é dele e que ele é justo e que sempre o sonho dele o desejo dele a vontade dele será o melhor para todos então dessa forma você deixa nas mãos dele e entendendo a coerência e a estrutura você pode administrar posicionar impedir que outros erre como você errou então é basicamente isso espero que tenha ficado entendido bem o tema do vídeo eu só fiz essa breve apresentação como eu já disse porque tem chegado pessoas novas e eu sei que é difícil entender esse conhecimento porque mesmo com a bagagem que eu tinha na época que eu cheguei até o conhecimento eu não conseguia assim de cara eu não vi a magnitude mas eu tive a sensação alguma coisa aí eu continuei aprofundando e fui vendo a grandeza desse conhecimento que tem aqui na escola de Lúcifer então vale muito a pena estudar deixe qualquer tipo de sentimento egoísta de lado tipo enfim né se abra para o conhecimento que é muito importante vocês não vão deixar vocês não vão se arrepender questões de extraterrestre como funciona isso as dimensões vida tem vida após a morte o que acontece tudo tudo esclarecido então é isso aí espero que tenha que ficar entendido comente aí deixe aí no comentário suas dúvidas sugestões e dos pra nós tchau tchau